Aquele que sai do tempero Olha que legal Essa é a Leona Ela é a namorada de Leona A mulher dele O que? Tá dando pra ver isso? O que é o Leona? O que é o Leona? Não tem É Leona e Leão É a mãe e a namorada de Leona